Jornal da Economia Estelcom Soluções em Segurança BRT Imóveis ISR Madeiras Prestigie o nosso comércio e ajude a gerar mais empregos para a nossa cidade Uma mensagem da Associação Comercial de São Roque Aracaí Veículos A sua concessionária Volkswagen Quem pesquisa, compra aqui Visite o site www.aracaiveículos.com.br Vivo aqui no plenário da Câmara da Distância Turística de São Roque Soteado É o candidato do Sula Que vai fazer também A sua pergunta Vamos ter um tema aqui Geração de empregos Geração de empregos É a pergunta aí Que o Sula vai fazer Para um dos candidatos Eu vou perguntar para o Chumbinho Pergunta para o Daniel Aqui, pois Já perguntou para mim O Chumbinho me deixou animado Porque o pessoal chegando Que ia ter comício Por isso que ele não está aqui Mas chegou a candidata a vereador Eu falei Chegou o homem também Mas Desculpe, foi engano Vamos lá Chumbinho Dá para mandar tchauzinho Que ele está assistindo Valendo Sabemos que hoje O problema não é a geração de empregos Precisamos melhorar a qualidade do emprego Ou seja É preciso qualificar as pessoas Não há nada no seu plano Que trate sobre qualificação das pessoas Você não vê esta necessidade Querido Chumbinho Atualmente Em qualificar as pessoas? Não, não sei se você Só marcar o tempo Que agora Três minutos Ok Já está Pode ser A gente fala em geração de emprego Em todas as áreas Na saúde Na habitação Na educação É Então Essa geração de emprego Está sendo assim Nós Andamos por São Roque Nesses dois últimos anos Fazendo PT Que é meu Que quer te ouvir E a maior reclamação Realmente é a geração de emprego E dentro de todo esse escopo De treze pontos Que nós colocamos Contempla a geração de emprego Nós falamos agora de pouco Sobre a merendeira Que foi dispensada Que será por nós Recontratada Nós sabemos Que existe Que existe Dentro do escopo da prefeitura No orçamento da prefeitura Quarenta e cinco milhões Que se gasta Com a terceirização Nós queremos Fazer a geração de emprego É Criando Tirando essa terceirização Ganhando-se o lucro Porque o terceirizado Entende que ele vai ter Um ganho de trinta por cento O empresário Que vai gerenciar Essa empresa Terceirizada Teria trinta por cento De ganho Nós queremos aproveitar Esse trinta por cento Que daria uma base De treze milhões De reais De economia Dentro do cofre Da nossa prefeitura Para ou aumentar O salário Do funcionário público Ou então Gerar um emprego Que hoje nós não temos Nós temos O braçal Quando nós discutimos Com o pessoal Da Brasital Eles não tinham lá Uma pessoa Um braçal Para encaixar Uma calha Que estava suja Que estava desencaixada Então nós queremos ter Dentro de São Roque Dentro da prefeitura Voltar a ter O braçal Que vai estar fazendo Serviços básicos Criando Criando banheiros Quando precisar Fazendo pequenas Manutenções Em escolas Tudo dentro De um corpo Da prefeitura Vai ser novamente Funcionário da prefeitura Que vai estar Tocando isso aí Então com isso Nós temos a certeza Que nós não podemos Estar aumentando Aumentando o número De funcionários E com isso Aumentando essa geração De emprego também Sendo a prefeitura Fomentadora Dessa melhora No nosso município Agora o Sula Tem a réplica De um minuto Nós temos uma visão Chumbinho Uma visão Holística Do quadro Ou seja Ampla Estamos olhando Lá na frente Nós não estamos falando Em limpar calha Isso aí É um dever Fundamental Que o funcionalismo E a prefeitura Tem que realizar Nós estamos falando Em qualificar os jovens Por isso A nossa preocupação Em trazer para São Roque O Senai A FATEC É isso que a gente Vai fazer E ampliar Nós estamos tendo hoje O início De um novo ciclo De uma cidade Que terá mão De obra qualificada E nós iremos Cada vez mais Em busca disso Nós queremos dar Oportunidade Aos nossos jovens Para que eles sejam Bem sucedidos E bem remunerados Por isso Qualificá-los Cada vez mais Um minuto agora Para a tréfica Do candidato Chumbinho Zerando o econômico Ok Eu não colocaria O Senai Porque nós não temos Indústria aqui Até Mas eu colocaria Dentro dos 4S O SESC E o SENAC Que são Esses organismos Dentro dos 4S Que são subsídio Para nós Podermos Melhorar Essa geração De emprego Com Essa qualificação Do emprego Eu vejo Eu vejo A nossa cidade Sem ter Esse embasamento Tendo aqui Atrás A Brasital Que poderia Estar recebendo Realmente Esse Senai Como você está colocando O Senai SESI Mas a gente Não tem Essa busca Então hoje A gente está Como já foi colocado É olhando Só para a frente Não está se olhando Para trás Do que foi feito E eu Dentro dessa geração De emprego Dentro dessa necessidade De estar se fazendo A melhora Para esse funcionário Esse Esse Também tem Temos gotado Dentro da nossa Regra aqui agora Teremos aí O Chumbinho Fazendo a sua pergunta Para o candidato Luiz Guilherme Esse será o tema Tema de transporte público Vamos lá Guilherme Sabemos as dificuldades Dos moradores De bairros Que sofrem Com horários Reduzidos Do ônibus A falta Destes Nos finais De semana E o alto Preço Das passagens Sabemos Que o contrato Com a aviação São Roque Foi julgado irregular Pelo tribunal De contas E que a passagem Na cidade vizinha De Vergem Grande É menos de dois reais Que os ônibus Da aviação Expresso Regional Vivem dando problemas Aos trabalhadores Onde muitos Até perderam o emprego Pergunto Quais as primeiras ações Nesse quesito Visto que a população Não pode sofrer tanto Com o direito Em que o prefeito É responsável Dentro da nossa cidade Inclusive Cuidando para que o preço Não seja abusivo Treze minutos Para a resposta Zerando o cronômetro O chão falendo Olha, a segunda maior Reclamação da população De São Roque Depois do desemprego E renda É o problema De transporte urbano E transporte intermunicipal De fato A empresa vencedora Da licitação Não atende São Roquenses Principalmente Nas áreas limítrofes Todas as áreas Limítrofes De São Roque São atendidas Pelos municípios Vizinhos Esses moradores Estão completamente Abandonados Em relação As outras áreas Nós temos locais Por exemplo Vila Lino Próximo Alto da Serra Onde os moradores Têm que deslocar De 4 a 5 km Com crianças Para ir A uma consulta Médica E eu não estou falando De 40, 50 pessoas Não São mais de 200 pessoas Então o que acontece A vencedora Da licitação Deu o preço E depois De 3 meses Recebeu Um aumento De 35% Da passagem Tornando-se Uma das passagens Mais caras Do Brasil Nós E está sendo Investigada Pelo Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo Nós vamos rever Essa licitação E vamos fazê-la De outra forma Primeiro A empresa Tem que atender As necessidades Do transporte Do trabalhador São Roquense O transporte É um direito Do cidadão Então nós vamos Determinar A frequência Onde e quando Acessibilidade Atendimento A estudante Atendimento A os idosos Os bairros Periféricos Para que sejam Atendidos E nós também Em relação Ao transporte Intermunicipal Nós temos uma empresa Que tem uma filial Aqui Que manda Para o São Roquense Somente sucatas De ônibus Nós não aceitamos Mais essas sucatas Isso aí é regido Pela Artesp E iremos cobrar De maneira mais forte Da Artesp Junto ao Ministério Público Uma imediata Solução para isso Em relação Ao outro transporte Também Que esse governo É contra Nós somos a favor O trem Metropolitano Está chegando Até Amador Bueno Está a 4 quilômetros De São João Novo E nós plantearemos Que o trem Metropolitano Chegue Até São João Novo Por que que acontece Esse governo Deixou os trabalhadores Sem emprego E sem transporte Transporte É um direito Do cidadão Uma sociedade Ela é desenvolvida Não quando todos Têm seus carros Mas quando todos Usam o transporte urbano Aí sim nós teremos Desenvolvimento De verdade Isso é desenvolvimento Então Transporte É um direito Do cidadão Trens Transporte urbano Mudanças De forma Como se fez A licitação Do transporte urbano Também Que São Roque Paga Passagem mais cara Do Brasil Isso é inconcebível Muito bem Vamos agora A um minuto Da réplica Do candidato Do chumbinho Tempo Sendo gerado Ok Eu quero colocar Guilherme Que quanto a sua busca De trazer o trem Até São João Novo Eu gostaria muito Sou nascido e criado Em São João Novo Meu pai foi chefe de estação Em São João Novo Tem muita lembrança Do trem Em São João Novo Mas eu acho Que não vai ser possível Visto que O momento que passa A nossa economia Não contempla ainda Mas eu quero ajudá-lo Nesse seu projeto De que nós podemos fazer Em Amador Bueno O ônibus que hoje Vai até a divisa Até o motel Para quem conhece Lá embaixo Lá em São João Velho Que entre até Amador Bueno Fazendo a interligação Com esse trem motropolitano Então eu acho assim Dentro desse transporte Trazer para cá O trem é inviável Mas nós podemos fazer O ônibus Chegar até lá E digo mais Na nossa proposta Existe O aumento Na extensão Da linha Que liga A MyLink Ao Marmeleiro Ao Bilassa Que nós queremos Levar esse ônibus Até Mailassa Você é a técnica Do Luiz Guilherme E eu peço também Um pouco de silêncio Ao público Que está acompanhando Aqui na Câmara E também É claro Em respeito ao debate E em respeito As candidatas Que estão expondo Suas ideias Luiz Guilherme Um minuto Veja bem Quando o transporte urbano É deficitário Principalmente Nas zonas limítrofes O comércio Está perdendo Clientes Os clientes Do comércio Estão indo comprar Nas cidades vizinhas Isso ficou muito claro Na nossa palestra Na associação Do comércio Então é um outro Fator importante Em relação ao trem Metropolitano Não é que nós vamos Trazer o trem Nós vamos pleitear E quando nós falamos Pleitear Nós vamos no governo Porque isso aí É uma concessão Da CPTM Que ela pode chegar Inclusive Até Mairing Então não vamos Sair aqui Fazendo promessas Que não podemos cumprir A primeira etapa É chegar em Mailasque Depois evidentemente Dependendo do governo De Mairing Eles teriam Que pleitear E teriam sim O nosso apoio Nós não podemos Administrar mais Como esse governo Administra também Em relação aos nossos Municípios vizinhos Dando as costas Para todos esses municípios Não é assim Que se administra Porque o problema De um Acaba sobrando Para o outro Tempo esgotado Muito bem Vamos agora A pergunta Do candidato Luiz Guilherme Que vai fazer O candidato Chula Vamos fazer o sorteio Aqui No tema Tema também Muito importante Saúde pública Tem aí Um minuto Luiz Guilherme E três minutos Para respostas Do candidato Chula Saúde De São Roque É uma vergonha Estadual Em relação A mortalidade infantil Que o ano passado Ficou em penúltimo lugar Entre 645 municípios Por duas gestões Colocou como diretor Um veterinário Sem questionar Essas pessoas Nas suas capacidades Devolver ambulâncias Da SAMU Ambulâncias Que nós usamos Tem 350 mil A 500 mil Quilômetros Transportando pacientes Para Itu Sorocaba Os indicadores Do IGSUS Do Ministério da Saúde Nós temos a nota Que vai de 1 a 10 De 460 Qualquer um pode Entrar no Ministério da Saúde E verificar Esses indicadores Colocaram aqui Uma hemodiálise Para funcionar Que a Anvisa Recomendava Que tivesse a UTI A hemodiálise Está num prédio público Dentro da Santa Casa Que é um prédio Da prefeitura Na área da Santa Casa E teríamos Que ter a UTI Hoje A hemodiálise Funciona somente Para os particulares Foi feito um acordo Uma devolução Do valor De Eu gostaria de saber Quais são as principais Metas e planos Para o setor de saúde Querido Luiz Guilherme Você me fez voltar No tempo Lembrando a história Da Tieta Do Agreste Que ela foi embora Da cidade E voltou Com ódio total Calma Você é filho Dessa terra Calma Não fique tão Estressado Você vai Olha eu vou fazer Um convite Para você participar Do nosso governo Mas eu vou Pedir para você Fazer um treinamento Comportamental E muita maracujina Porque você tem experiência Mas é muito nervoso Calma Guilherme Primeiro que você falou Que São Roque Não cuida Das cidades vizinhas Luiz Guilherme Vamos visitar A Santa Casa Juntos Para saber Quem a gente atende Mairique Araçariguama Ibiú Vargem Grande Piedade Alumínio Tudo aqui Na nossa saúde Atendidos pelo SUS Isso aí A gente não pode Negar atendimento São nossos irmãos Como seres humanos E temos que atendê-los Por isso Sufoca a nossa saúde Que a prefeitura Deposita Na conta da Santa Casa Quase um milhão de reais Por mês Para o nosso pronto atendimento Quando fala assim Índice de mortalidade Isso aí a gente sabe Que é uma grande balera Uma grande mentira Porque São Roque não tem o índice de mortalidade O penúltimo dos 645 municípios Gostaria que você citasse o Firjan Que São Roque é uma das melhores cidades do estado Índice do Firjan que você sabe muito bem Agora Na UTI O senhor precisa também se informar O senhor é um menino inteligente E vai atrás A UTI tem um contrato A UTI, desculpa A Emodiálise Tem um contrato Com a Unimed Para que nós tenhamos lá A retaguarda de UTI Sendo que na Unimed Na própria UTI Nós temos uma máquina de diálise Para as emergências Da Emodiálise Que está no prédio Da Prefeitura E não da Santa Casa Então Hoje Nós já temos a aprovação Da Emodiálise Através do SUS Faremos esse atendimento E isso Está lá Para qualquer cidadão São Roque Se visitar Isso é uma realidade Hoje Os nossos pacientes Que fazem imunidálise Fora de São Roque Vão poder fazer aqui Vão poder escolher Então é isso Nossa saúde Ela Tem sempre que melhorar Nós iremos sempre Investir na saúde Faremos um atendimento Infantil Separado do adulto Lá na própria Santa Casa Que é inadmissível Uma mãe Chegar com uma criança Ser atendido junto com a adulta Nós faremos Esse atendimento Separado Mas Todos nós sabemos Que saúde Não é brincadeira E quanto mais você deposita Mais A demanda aumenta Só que Nós não viramos as costas Não Para os municípios vizinhos Muito pelo contrário Se eles Fizessem um convênio Conosco E pagassem Realmente Um pouquinho A saúde Era muito melhor Muito bem O candidato Luiz Guilherme Tem agora Um minuto Para a sua réplica Bom Quem fala Em pagar a saúde Não poderia ter aprovado 3 milhões Que era uma dívida Do Animed Com a prefeitura Através de imposto De subserviço E que não constam mais E nem deveria ter votado Uma outra lei Que reduziu Substancialmente O pagamento De cooperativas Médicas Números são oficiais Números são oficiais Estão no site Do ministério São números Da secretaria Estadual de saúde São números Do ministério Da saúde O IDSUS E as ambulâncias Estão por aí Devolveram O salmão Tempo de votar Sem ataques Sem promessas Sem balela Nós vamos trabalhar Para melhorar Nossa saúde Investindo na prevenção Levaremos o médico Na creche É isso que nós vamos fazer Cada vez mais Levar o médico Nos postos de saúde Ampliar os postos Mais distantes Questão do bairro Do Sabuó Questão do Mombasa São João Velho E o Mairás Que é isso Nós vamos investir Na saúde Mas com pés no chão Nós temos um orçamento Milagre não se faz Não iremos prometer Senão nós não pudermos cumprir Muito bem Por aqui Nós estamos encerrando Esse bloco 4 Daqui a pouquinho Nós vamos voltar Com o bloco 5 Agradecendo também Mais uma vez A sua audiência Você que está em casa Acompanhando pela TVJR Pelo site do Jornal da Economia www.jeonline.com.br Ouvindo também A Rádio Coluna FM 87,5 Aliás já recebemos Informações Que muita gente Ligando para a Rádio Coluna FM Também informações Que muita gente Acessando o site E mandando mensagens Mandar um abraço Também para São João Aliás recebemos Informações Em São João Temos também Um dedão Que foi instalado lá E as pessoas Estão assistindo O nosso debate Ao vivo Eu quero dar uma Nossa saudação A você Que mora em São João E acompanha ao vivo O nosso debate Já já a gente volta Com o quinto bloco Para você conferir Onde teremos aí também O tema livre Vamos lá Eleições 2012 Debate JE Realização Jornal da Economia Um jornal diferente Em parceria Com mais imagem Produtora de vídeo E transmissão Para seus eventos E Rádio Coluna FM 87,5 A Rádio de São Roque Oferecimento Autoposto Alasca 29 anos De bons serviços Estelcom Soluções Em Segurança BRT Imóveis ISR Madeiras Prestigie o nosso comércio E ajude a gerar mais empregos Para a nossa cidade Uma mensagem Da Associação Comercial De São Roque Aracaí Veículos A sua concessionária Volkswagen Quem pesquisa Compra aqui Visite o site www.aracaiveículos.com.br